Olá pessoal, aqui é o Dr. Flávio Hirai, eu sou médico oftalmologista da Clínica Vermais. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Vermais. E hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que o pessoal tem perguntado bastante nas nossas redes sociais, me perguntado nas consultas, durante as consultas. E vamos falar um pouquinho sobre estética facial. Eu estou aqui com a minha dupla, minha produtora, Fátima Augusto. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, Flávio. Espero que seja tudo bem com a nossa audiência também. E hoje a gente está aqui com a doutora Ellen, que ela vai se apresentar, porque o currículo é muito grande, eu não consigo falar tudo, né? Então ela vai se apresentar e é ela que vai hoje falar para a gente aqui no Pode Vermais. Gente, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer dividir essa mesa com o Flávio aqui. Ele faz parte da minha formação como oftalmologista e virou um grande amigo também. E foi difícil trazer essa mulher, viu? Oh, agenda, viu? Verdade. Eu tive que intervir na agenda. Ele foi lá e falou, ó, corta. Esse dia ela não atende, vem aqui. Bom, meu nome é Ellen De Lucas, eu sou médica oftalmologista. Eu fiz residência na Unicamp. Depois da residência, eu me especializei em córnea clínica e cirúrgica. A parte cirúrgica é a cirurgia refrativa e o transplante de córnea. E também me especializei em cirurgia de catarata e lente de contato. Depois disso, eu também me especializei na parte de estética facial minimamente invasiva, focada na região dos olhos. Basicamente isso. Legal, Ellen. Na verdade, é o seguinte, ó. O que que acontece? Esse é um assunto que o pessoal fala muito, né, Fátima? Bastante. A gente vê bastante isso em propaganda. A gente vai ter muito interesse. A gente vê isso muito em propaganda de televisão, a gente vê em revistas, a gente vê em sites, né? Nós vemos isso nas redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Ellen, do que se trata exatamente esse conceito de estética facial, tá? Bom, a estética facial, eu sou super suspeita pra falar porque eu sou fascinada por isso. Eu acho que a estética, ela une algumas coisas que são muito importantes pra mim. Arte, ciência, como vocês puderam ver, eu estudei um pouquinho, então eu gosto disso, de ciência, de pesquisa. E também ela leva a uma melhora da autoconfiança, da imagem da pessoa no espelho, trazendo resultados de rejuvenescimento e melhora facial, da harmonização da face. Então, com tudo isso, aos pacientes, a gente consegue entregar mais confiança, mais satisfação e uma imagem alinhada àquilo que a vida da pessoa é no momento. Porque a verdade é que hoje em dia nós ficamos ativos durante muito mais tempo. Então, uma pessoa de 60 anos, ela trabalha, faz atividade física, viaja e às vezes o rosto já tem sinais de envelhecimento e que não estão alinhados com aquele estilo de vida. Então, a estética entra também nesse caminho de entregar uma face, uma beleza, um rosto alinhado com a disposição, com o estilo de vida, trazendo muita confiança e satisfação ao se olhar no espelho, que acho que é o que todo mundo quer, né? É. O Eran, normalmente, quem que é o público que... Porque quando a gente fala muito em estética, a gente pensa muito nas mulheres. É, normalmente. A gente leva a culpa, né, Fátima? Mas eu queria saber de você, assim, o que que é o público hoje que tá procurando isso daí? É, muito interessante essa pergunta. Historicamente, essa questão estética tá mais atrelada à mulher, né? A mulher, em geral, tem essa característica de se cuidar mais, de passar creme no rosto, de fazer atividade física. Mas o que a gente tem visto é que nos últimos anos, inclusive nas últimas duas décadas, o número de homens que procuram tratamentos estéticos tem aumentado bastante, né? Então, tem caído um pouquinho por terra esse negócio de, ai, não vou fazer porque é coisa de mulher isso, né? Porque a estética, ela tá aí pra todo mundo. Se sentir bem, se sentir confiante, vale pra todo mundo, né? Então, os homens têm buscado mais tanto tratamento quanto rotina de skincare. Então, eu vejo mais homens usando protetor solar. Tá usando? Tô. Pior é que tô. Depois de aparecer todas as pintas, aí eu começo a usar. É, exatamente. A ideia era que não começassem a aparecer as pintas, né? Então, esse cenário tem mudado bastante. Hoje em dia, a gente tem muitos homens que procuram isso. Principalmente naquele boom da harmonização facial, isso aumentou bastante. Então, hoje tá bem diversificado. E aproveitando que você perguntou se eu tô usando, tem alguma idade específica que o pessoal começa ou o pessoal realmente espera acontecer alguma coisa? Aparecer algum sinal. É, algum sinal pra começar a procurar, entendeu? Geralmente, as pessoas começam, vão procurar quando já percebeu algum sinal. Então, chega no consultório reclamando da olheira, que tá sobrando uma pelezinha aqui, que a sobrancelha caiu. Mas eu tenho muitos pacientes que fazem tratamentos estéticos de forma preventiva, que seria o mundo ideal, né? Por exemplo, toxina botulínica. Existe evidência científica de que ela retarda o processo de envelhecimento quando usada continuamente, né? Então, em geral, as pessoas têm que correr um pouquinho atrás do prejuízo. Chegam pra gente já com alguns estigmas de envelhecimento. Mas a gente trabalha a dura aí pra convencer que nós temos que começar a tratar antes dos sinais aparecerem. E aí, Fátima? É, eu até tenho uma questão aqui, né? Porque, assim, eu já tô na fase que já apareceram os sinais, né? Mas, às vezes, eu tenho uma preocupação de não ficar uma coisa muito artificial. E aconteceu uma coisa interessante esse final de semana, que eu encontrei uma amiga que fez a cirurgia de pálpebra, e ela tava muito bem, sabe? Tava mais... Tava bonita, mais jovem, mas sem ser uma coisa estranha. Porque também já viu o outro lado, né? De pessoas que ficam estranhas, né? Então, eu queria saber como é isso. Isso vem do profissional, vem da pessoa que pede uma coisa exagerada. Como é que acontece isso? Bom, tem um pouquinho das duas coisas envolvidas aí. Teve esse boom da harmonização facial, que acho que a maioria das pessoas, no final, ficou um pouco assustada, porque parecia que todo mundo saía com o mesmo rosto. Um bocão, uma bochecha enorme, né? Uma mandíbula bem marcada. E eu, sinceramente, não gosto muito dessa linha de tratamento. Tem pessoas que gostam, não julgo, mas eu sou de uma linha mais regenerativa, de tratamentos que a gente vai fazer aí a longo prazo, e que o somatório de pequenas coisas vão trazer um resultado natural e alinhado com aquilo que a pessoa está procurando. Então, eu não vou transformar o rosto de todo mundo numa Angelina Jolie, porque não... É a boca da Angelina Jolie que todo mundo tem, né? Que aí a pessoa está com a boca da Angelina Jolie, mas todo o rosto não conversa com aquilo, né? Então, isso é uma preocupação importante. O que eu costumo orientar é, primeiro, veja, procure bons profissionais e que o conceito estético dessa pessoa esteja alinhado com aquilo que você quer. Porque tem profissional que faz qualquer coisa. Então, você tem que entender exatamente aquilo que você quer para conseguir chegar no resultado. Coisas exageradas ficarão exageradas, né? Mas hoje, o conceito da estética e da beleza é muito mais voltado para resultados naturais. Então, pequenas coisas que você olha para a pessoa e fala, nossa, a Fátima está muito bem. Às vezes você nem sabe dizer o que ela... Exatamente. O que está diferente. A minha linha de trabalho é mais essa, dos resultados com naturalidade, que é o que eu acho bonito, né? A boca da Angelina Jolie é linda, né, Elan? Nela. Em mim não vai ficar legal. Acho que em mim também não. Mas enfim. A gente pode tentar, Flávio. Não, tá bom. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elan. Eu tenho muitos colegas que fazem isso, né? Colegas médicos, dermatologistas, por exemplo, que trabalham bastante nessa linha. E eu vejo que eles fazem um monte de coisa. E hoje acho que deve ter um monte de coisa. Então, queria que se você pudesse, para o pessoal entender, dar uma pincelada nos tipos de tratamento que existem para cada coisa que o pessoal faz. Mas deve ter... Que eu ainda sou da época que só existia o Botox, que não é uma coisa tão antiga assim. Mas é o que o pessoal vai lá e fala, Botox, Botox, toxina, botulínica para todo mundo, né? Então, eu queria... Deve ter coisa nova, né, Elan? Ah, com certeza. O mercado da estética é muito aquecido, né? Existe muita pesquisa, principalmente da Coreia. Os coreanos estão disparados em fazer laser e produtos para melhorar o aspecto da pele. Mas existe uma infinidade de coisas. A toxina botulínica, que foi realmente a primeira, começou isso daí e veio de uma oftalmologista canadense, que ela foi criada a toxina como um tratamento para blefarospasmo, que são contrações musculares do rosto, e para estrabismo, né? Que é o olhinho torto. E aí, essa oftalmologista começou a aplicar para tratamento de blefarospasmo e viu que o pessoal começava a ficar sem ruga. E aí, veio o interesse estético. E há mais ou menos 22 anos que a toxina botulínica está no mercado. Então, já é um tratamento validado e com bastante evidência de bons resultados. Mas, além dela, e ela sozinha não faz nenhum milagre, nós temos outras coisas. Então, preenchimentos com ácido hialurônico, que com envelhecimento a gente perde, por exemplo, a bochechinha aqui. Então, com ácido hialurônico, a gente pode ir lá e criar um pequeno volume. A grande vantagem dele, em relação aos tratamentos mais antigos, é que ele é reabsorvível e tem antídoto. Então, coloquei e não gostei, dá para tirar. Só tem não. É. Só tem não. Eu achava que colocou, colocou, ficou. Antigamente era assim. Aqueles preenchimentos de PMMA, de silicone, eram desse jeito. Então, o que melhorou muito o mercado da estética é essa questão da reversibilidade, né? Então, ganhou um público muito grande. Então, nós temos os preenchedores que são biocompatíveis, né? Compatíveis com o nosso corpo, reabsorvíveis e tem como tirar caso a pessoa não goste. Temos os bioestimuladores de colágeno. Aí, tem um mundo à parte. Porque o colágeno, a gente começa a perder com 25 anos. E o colágeno é o que deixa a nossa pele firme, é o que deixa a nossa pele com esse aspecto jovem, aquele viço no rosto. Então, nós temos várias formas de estimular colágeno. Porque na estética, a gente tem que saber qual colágeno estimular, onde e de que forma. Porque o colágeno, ele não pode ser desorganizado, porque senão vira um quelóide, vira uma lesão, uma massa no rosto da pessoa. Então, a gente tem que saber onde eu quero estimular esse colágeno e de que forma. Então, para isso, a gente tem fios, fios de tração, fio de PDO que a gente usa para suturar. A gente pode colocar, por exemplo, nessas regiões de sulco que aparecem com a idade para estimular colágeno. Tem substâncias, como por exemplo, hidroxapatita de cálcio, que também é uma substância que nós temos no nosso osso, então é compatível com o corpo. Tem o ácido polilático, conhecido comercialmente como escultra. O harmonicar, que é uma associação de ácido hialurônico, que é um super hidratador com a hidroxapatita que produz colágeno. Nós temos também o ultraformer, que é um ultrassom microfocado, que faz micropontos de coagulação e dão o efeito de elevar a face e de estimular colágeno. Então, dentro desse rol do estímulo de colágeno, a gente tem várias opções. E aí vai depender de onde eu quero trabalhar. Quero trabalhar a produção de colágeno na pálpebra. Eu vou pensar em um fio filler, né? Vou pensar em um ultraformer, em um lave-an. Agora, eu quero estimular colágeno para dar esse efeito de levantar a face. Eu vou injetar esse produto daqui para trás, fazer o ultraformer. Então, cada caso é um caso. Tem que ser individualizado. Temos também as tecnologias a laser, que isso é um encontro aí da oftalmologia com a estética. Quando eu comecei a estudar laser, eu cheguei lá e falei, mas eu já conheço esse laser. Esse também. E a ague, esse eu conheço. E descobri que quase tudo eu já conhecia por conta da oftalmologia. Então, os lasers também... Você só dá dando um tiro no outro lugar, né? É, exatamente. O laser é o mesmo. Só dá um tiro na outra, não dá no olho. É, endolaser. A gente faz retina e dá para fazer lipo de papada, lipo da face dessas gordurinhas. É o mesmo endolaser. Então, além disso, os lasers, né? Os hidratadores com ácido hialurônico. Tem substâncias que ajudam a melhorar o metabolismo celular e, dessa forma, melhorar a qualidade da pele. Então, tem um mundo de coisas. O importante é saber como, quando, onde e com quem utilizar. E qual a combinação disso que a gente vai fazer para encontrar um resultado natural. É. Já vi que tem que estudar, hein, Fátima? Nossa, tem muita coisa. Eu já não entendi nada, mas... A vida não é só cor, né, Flávio? É, então. Mas o que eu entendi, assim, é que é tudo muito caso a caso, né? Caso a caso. Individual. É, individual. Não é porque, ah, minha amiga fez, ficou boa, vou fazer também, né? Exatamente. O Ellen, essas coisas... Muita coisa que nem o laser, obviamente, você deve ter o aparelho e você aplica na pele, na pálpebra, o que seja. Mas, algumas coisas injetam, né? Uhum. E aí, dói? Não, porque a pergunta da turma é essa. Eu preciso de uma anestesia geral para fazer? Eu preciso de um anestesista? Dói? Olha, essa questão da dor é muito individual, né? A percepção da dor depende de cada pessoa. No geral, os procedimentos estéticos são bem tolerados. A gente usa anestesia tópica. Em geral, não precisa mais do que isso. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis e isso é rastreado em consulta. Se a pessoa já tem um histórico de sentir muita dor, nós podemos adaptar. Então, é possível utilizar, por exemplo, sedação consciente ou fazer com anestesia, dependendo do que for. Mas, no geral, não é uma dor assustadora, não. Dá para fazer. E, em média, assim, o pessoal vai lá e faz, obviamente, que depende do procedimento estético. Mas, em média, quanto tempo a pessoa recupera? Porque eu já vi, por exemplo, conversando com cirurgiões plásticos, tanto os cirurgiões plásticos quanto o pessoal de oculoplástica, né? Que eles falam, não, desencana. A pálpebra vai ficar bom daqui a um, dois anos. Então, eu falei, não, não é isso. Peraí, daqui a um, dois anos. Não sei nem se eu vou estar vivo. É, aí que vai ficar bom mesmo. Eu tenho que fazer cedo, né? Então, pois é. Então, a pergunta é, quanto tempo em média a pessoa se recupera? Essa é uma grande... O pós-procedimento, pós-operatório vai acontecer. É, um pós-operatório, de certa forma. Olha, em geral, essa também é uma das vantagens dos procedimentos estéticos. Porque esse downtime do procedimento é muito pequeno. Esse tempo de recuperação é muito menor do que de uma cirurgia. Então, é o que motiva muitas pessoas a fazer. Tem coisa que você pode fazer, sair do consultório e voltar pro trabalho e sua vida normal. Toxina botulínica, por exemplo. Agora, nós estamos falando aqui de um peeling de fenol. Tá famoso agora, né? Ou um peeling ata. Aí, a pessoa vai ficar com uma pele mais vermelha, mais irritada. Vai ter que ficar mais limitado em relação à exposição solar. Então, vai precisar de um tempo maior de afastamento. Em geral, o que eu falo, olha, uma semaninha aí, talvez você note um pouco de dor, de inchaço. Pra maioria dos procedimentos, né? E se for algum procedimento mais invasivo, aí eu oriento a ficar um pouquinho mais de tempo afastado. Mas, na maioria das vezes, no outro dia já dá pra ir trabalhar normalmente. Não é mesmo? É. Algum cuidado pós-operatório, assim, específico? Em geral, quase todos. Evitar a exposição solar, por conta de pigmentação da pele. Evitar anti-inflamatório, porque o estímulo de colágeno depende da inflamação. Então, às vezes a pessoa tá com dor, vai lá e toma uma animesulida. E isso piora o resultado estético a longo prazo. Então, medicamento pra dor, eventualmente, se tiver com muita dor, compressa gelada, se tiver com inchaço, um rostinho. Basicamente, essas coisas. É uma recuperação bem tranquila. Legal. Pra terminar, Helen, esse nosso episódio aqui, me fala, assim, no geral, quais são os cuidados que as pessoas devem ter pra manter uma boa estética facial natural. É. Primeiro. Uma preventiva, né? Tá meio tarde pra mim, mas tudo bem. Não, nunca é tarde. Sempre tem o que dá pra melhorar. Bom, em primeiro lugar, antes de falar da estética facial, a gente tem que falar de estilo de vida. Porque ter um estilo de vida não saudável, digamos assim, acelera o processo de envelhecimento e tem piores resultados aos procedimentos estéticos. Então, o que que ajuda a ter uma boa pele? Beber muita água, fazer atividade física, controlar estresse, dormir bem, comer bem. Todas essas coisas tem que fazer parte da nossa rotina e tem resultados na pele, na face. Aí, partindo pra parte de uma rotina diária de cuidados, assim, o básico do básico que todo mundo deveria fazer é um bom protetor solar e hidratação da pele. E uma avaliação específica, aí teria que ser algo individual. Mas esse é o básico que todo mundo deveria fazer. Você já tá no caminho certo que já tá usando protetor. É, já melhorei. Próxima vez, próximo aniversário, vou te dar um hidratante facial. Nossa, aí já tá começando a pegar pesado comigo. E uma pergunta, assim, tudo bem, a gente já entendeu aqui que é tudo individual, mas qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia de pálpebra, por exemplo? Não, não é qualquer pessoa. Primeiro, a gente tem que avaliar função de órgão, né? Então, eu tenho que avaliar, primeiro, se é uma cirurgia só estética ou se é uma cirurgia funcional e estética ou só funcional. Depois, idade da pessoa. A blefaroplastia, por exemplo, que é a cirurgia estética das pálpebras, ela não tem uma idade limite, nem pra mais e nem pra menos. Dá pra fazer com 25 anos, se tiver indicação, obviamente. Então, vai depender disso. Agora, o que não pode? Pessoas menores de idade, a gente não faz porque ainda tá em crescimento, a face ainda tá em formação. Pessoas com processos infecciosos ativos no local em que vai ser realizado aquele procedimento. Pessoas com doenças crônicas descontroladas, então, diabético mal controlado. A prioridade é controlar o diabetes. Depois, a gente vai pensar em estética, pressão arterial descontrolada, também a mesma coisa. Pessoas que têm problemas sanguíneos, que podem propiciar sangramentos, ou que usem medicamentos que causam sangramentos, não são bons candidatos. E pessoas que têm doenças autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, essas doenças, quando descontroladas e sem autorização do reumatologista, a gente não faz procedimento estético. Certo, Fátima? Certo. Fechamos? Fechamos. Então, eu queria agradecer aqui a presença da Ellen nesse episódio. Nós vamos ter mais um episódio falando especificamente da área de oftalmologia, essa parte de estética facial, tá? E lembrar, para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Arroba Clínica Vermais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Seguir o jornal. E no portal JJ também, né? No portal JJ, tá bom? O portal JJ, tá bom? E a Ellen também tem o Instagram dela. Pode falar, Ellen. Verdade. Meu Instagram é arroba doutoraellendelucas. Podem me procurar por lá, vai ser um prazer encontrá-los. E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar por lá também. E vocês também me encontram na Clínica Vermais. É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada. Até o próximo Pode Vermais. Obrigada.